E aí galera, beleza aí com vocês? Então, no vídeo de ontem eu falei sobre o lançamento do OnePlus 6 Que foi um lançamento muito esperado para esses dias Mas ele obscureceu outros lançamentos que tivemos Então, vou falar hoje sobre o lançamento do Nokia 6X Sim, esse aparelho é um aparelho intermediário, um bom aparelho Porque ele já vem contando com o Snapdragon 636 Sim, a maioria dos que são lançados esse ano, dos intermediários Estão vindo com o 630 e ele já vem com um pouquinho melhor que o 636 Para acompanhar a performance, para melhorar em jogos e aspectos graves Ele conta com a Adreno 509 E tem duas versões, uma de 4 e 6 de memória RAM E 32 e 64 de memória interna Então, é um aparelho bom, intermediário aí, bom Pena que a gente sabe que ele não vende no mercado aqui, né? Tem que ser importado de fora Então, a bateria é um ponto que eu acho que deveria melhorar nesses aparelhos Infelizmente, eles estão vindo com a mesma quantidade de bateria de outros anos aí atrás Por exemplo, esse aparelho está com 3060 mAh Poderia ficar um pouquinho mais grosso para aumentar um pouquinho a bateria Mas para não prejudicar o design, a maioria estão deixando do mesmo jeito Embora tenha uma nova tecnologia, né? Que é dos carregadores mais rápidos Mas mesmo assim, é bem melhor ter uma bateria maior do que ficar só carregando o aparelho Agora vamos falar de tela Ele tem uma tela de 5,8 polegadas, né? E tem o notch Como eu falei em um vídeo passado, né? A tendência para esse ano é usar o notch Então, esse aqui não poderia também faltar, né? O notch E ele tem uma resolução, né? O formato de tela é 19 por 9 Assim como a gente vê no Zenfone 5 Ele tem um pouquinho maior para o carro do notch Aí, então, fica a proporção 19 por 9 Agora vamos falar de câmeras Sim, o aparelho possui duas câmeras traseiras Sim, uma de 16 megapixels Que tem uma abertura 2.0, né? Abertura 2 Poderia ser melhor, né? Botar 1.8, 1.7 para aumentar, né? Entrar mais luz Para ficar as fotos ficarem mais claras Principalmente à noite Mas 2 pode ser também de bom tamanho E a segunda câmera Ela é monocromática De apenas 5 megapixels Com abertura de 2.2 E a câmera da frente Para selfies Ela possui lente de 16 megapixels Então, esperamos que esse aparelho Seja um aparelho bom Intermediário Ótimo E que Se você quiser usar, né? Infelizmente vai ter que importar Eu estou achando muito difícil As importações, né? Por causa que teve a greve Novamente os fiscais Entraram em greve de novo A gente não sabe como vai ser E eles estão cobrando muito Para taxarem realmente No valor de 60% Então Está um pouco mais difícil Importar do que vinha Nos anos anteriores Mas ainda dá certo Então galera Esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!